Precisando dar um trato no seu computador? Conheça a J3 Informática GBA. Nós podemos te ajudar. Manutenção em computadores e notebooks, vendas de peças e acessórios de informática. Visite nossa loja na rua Doutor Sales, número 105, Centro, Guarabira, ou ligue 839-8611-1010. 9-8611-1010. Trabalhamos com todos os cartões de crédito.